Chega na Pizzaruzi Ah! Cai aqui Toys Parabéns Eu não tomo assim Tô bem gordinho Os gordinhos são do caras Certa pra ir Senta pra ir Que bom Que bom Nossa, que bom Um a menos Que bom Nossa, que bom Má, que bom Nossa, que bom Tá bon Achei Que bom Achei Ai... Obrigado. 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 o 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